E aí meu Master of Steel, hoje é meu grande dia, hoje eu tô no Enix. O que que acontece, Master? Eu quero que você entenda uma coisa. Você que é um cara mais destruído, você que estudou mais, eu quero que você me responda. Por que nos outros países existe muito mais ferramenta e tecnologia na construção do que aqui no Brasil? Respondeu? Bom, se você não respondeu, eu vou te contar. Lá fora o pessoal entendeu, né? Aquela questão, lembra que hoje eu falei pra vocês? Que tempo é dinheiro, que obra barata é obra rápida. Então, eles já entenderam. E eles focam muito no quê? No aumento de produtividade. Como é que eu aumento a minha produtividade? Como é que eu torno a minha obra rápida? Sem precisar de um engenheiro de produção. Que a gente elogiou bastante eles no último vídeo. Bom, vou explicar agora. Hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas. A gente trabalha com perfil engenheirado. A gente pode trabalhar com máquinas que fazem o parafusamento direto. Que é tipo a pistola, pá, pá, pá. A gente tem sistema de acabamento, tipo a gente tem a bazucas, caixas, o banjo. A gente tem aquela lixadeira elétrica pra pintura. O que mais? A gente tem depois pintura airless, que você pinta tudo logo de uma vez, voando. Então, o que que eu vejo que, tipo assim, é responsabilidade, tá? É responsabilidade de todo e qualquer máster. A partir do momento que você tá coordenando, projetando, ou então tá até tocando uma obra. Ou até mesmo vendendo, tá? Que seja só, Helena, eu só vendo obra. Não tem problema. Você tem que exigir da equipe que vai fazer a montagem, deles utilizarem as melhores e mais tecnológicas ferramentas. Essa história do cara usar um taquinho de madeira com uma lixa pregada pra lixar a parede e dar acabamento, não rola, não. E você tem que saber disso. Depois de um momento que você tem que ver isso, você vai falar pro cara, não. Você quer trabalhar na minha obra, mas você não vai usar essa ferramenta. Por quê? Gente, ferramenta traz produtividade, traz qualidade, traz garantia, traz segurança. As pessoas não inventaram isso à toa. Tudo bem que lá no Polishop a gente tem um monte de coisa que é coisa maluca, né? O povo inventa também doideira. Mas as ferramentas a gente tem que usar. E se tem uma ferramenta que lá fora já é muito tempo utilizada, é porque ela funciona. O aumento de produtividade de uma obra é fundamental. E eu não vejo outra solução que não seja através de ferramentas e sistemas construtivos também. Por exemplo, você sabia que existe placa de gesso cartonado que já vem revestida com papel de parede? Pois é. Por que a grande maioria das pessoas não usam? Cara, mais prático que isso, se elimina toda a parte de acabamento e pintura, que é a parte suja, de poeira. Olha só que coisa maravilhosa. E as pessoas não especificam. Sabe, você é responsável pela especificação dos materiais, pelas tipologias. Você que é o especialista, você que entende. Na hora de você conversar com o seu cliente, é sua responsabilidade passar pra ele o que tem de mais tecnológico. Ah, Helena, meu cliente não quer pagar. Ele é muito caro. Cara, é caro porque você não sabe fazer conta. Porra. Porra. Desculpa, eu tava... Tá ventalado aqui. A gente, em todas as aulas passadas, a gente conversou como é que faz conta. Você tem que saber fazer conta? Se existe a jossa da placa com papel de parede e as pessoas usam lá fora, é porque ela é mais barata. Se não, não usavam. Tipo, até hoje não entrou a side no Brasil. E eu não entendo porquê. Lá fora a casa popular é feita com side vinílico. Gente, é uma reguinha de PVC, tá? Que já vem pintada. Realmente só tem poucas cores. Você não vai ver rosa choque, nem vermelho, nem azul marinho. Pedra, etc. E... Ah, ficar com cara de McDonald's. Fica com cara de McDonald's. Nada. Fica fofíssimo. A casa popular lá fora é só com side vinílico. Por quê? Porque você tem estrutura, bota USB, bota membrana, parafuso ou tavec. Acabou. Acabou. Você fecha uma casa inteira em dois dias. E acabada. Não precisa depois de andanho. Não precisa de porcaria nenhuma pra ficar dando acabamento. Espera tempo de secagem, depois daquilo trincar e aquilo dar problema. E tudo isso traz o quê? Produtividade. Tá ligado a produtividade. O quão produtivo um sistema é. Quantas etapas ele tem. Quanto tempo demora o tempo de cura entre etapa e etapa. Cara, acabamento de sementir, isso as pessoas não sabem. Mas você tem que praticamente esperar a massa de um... Pra aplicar a segunda demanda de massa de um dia pro outro. Você não pode sair aplicando direto. Primer é quatro horas, no mínimo, que você tem que esperar pra secagem. Então, quanto mais você conseguir implementar na sua obra tecnologia, velocidade, alta produtividade, seja através de solução sistêmica, né? Construtiva, seja através de ferramenta, melhor pra você, melhor pro seu cliente, melhor pra todo mundo. Você pode não concordar. Principalmente a galera que é arquiteto. Cara, eu sou arquiteta. Mas ter arquiteto fica muito chato. Ai, isso eu não gosto da minha casa. Na minha casa não pode ter junta. Caralho! Tudo tem junta na vida. Você tem junta. Você tem joelhos, você tem cotovelo, seu pescoço dobra. Tudo tem junta. Precisa de junta. Eu não tenho paciência pra você que é decorador e tá me assistindo, você pode me xingar. Não tem problema não, tá? Mas, cara, quando eu escuto, na minha fachada não vai ter junta. Eu tenho vontade de socar a cara da pessoa. Cara, junta você precisa ter. A cada cinco metros, a cada seis. Pra alguns sistemas, né? Tipo, quando você vai usar glass mat sheeting, você pode botar junta a cada dez, doze metros. Mas, pô, mesmo assim, cara, é bom deixar uma junta. Porque depois aquele negócio vai trincar e vai ficar feio. Então, eu preciso que você, como um master, você como uma pessoa, sabe? Que tem conhecimento, que tem capacidade e que tem acesso, você tem acesso a materiais. Quantidade de manual, guia, né? Catálogo que a gente tem disponível, não tá no gibi. Eu preciso que você pare, estude e me diga. Helena, eu aumentei a minha produtividade em X% porque eu comecei a usar esse sistema. Porque eu comecei a usar essa ferramenta. E eu quero que você me passe isso, tá? E não acha que ferramenta é gasto, não. Ferramenta é investimento. Eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Existe a isso das pessoas que estão trabalhando pra você e com você. Fechou?